Venho lhe dedicar Em nosso outro mundo O terceiro elemento Do nosso grande amor Foi a ponte e as terras Um triângulo de apoio Das nossas incertezas Dos nossos desacordos Você, eu e ela vagaremos pelo mundo Nossa música, nossa dança Elemento amoroso Do nosso sentimento profundo Você, eu e ela vagaremos pelo mundo Nossa música, nossa dança Elemento amoroso Do nosso sentimento profundo Venho lhe dedicar Em nosso outro mundo O terceiro elemento Do nosso grande amor Foi a ponte e as terras Um triângulo de apoio Um triângulo de apoio Das nossas incertezas Dos nossos desacordos Você, eu e ela vagaremos pelo mundo Nossa música, nossa dança Elemento amoroso Do nosso sentimento profundo Você, eu e ela vagaremos pelo mundo Nossa música, nossa dança Elemento amoroso Do nosso sentimento profundo 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 Do nosso sentimento profundo